Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, independente do horário que você está assistindo este vídeo Seja bem-vindo ao canal Jardim 566, mais uma vez Estamos em Newquem, cruzando a cidade de Newquem Patagônia Norte Então vocês já ficam imaginando que vem imagens incríveis pela frente, não é verdade? Porque Patagônia é sinal de belezas naturais Então estamos cruzando a cidade de Newquem Na verdade estamos contornando o Newquem pelo rodoanel deles aqui Eles não chamam de rodoanel, mas eu estou falando rodoanel porque é como a gente chama no Brasil Então imagens belíssimas virão pela frente, beleza? Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha! Estamos mais uma vez no norte da Patagônia depois de mais de um ano Com certeza faz mais de um ano que eu postei alguns vídeos aqui nessa região E é uma satisfação enorme voltar aqui depois de algum tempo E ver essas belezas naturais que tem nessa região Sou apaixonado por aqui Sou apaixonado por essa região Estive uma vez somente aqui Toda vez que eu posto ainda eu revejo os vídeos porque Muito lindo o lugar, muito, muito, muito lindo Todo lugar onde a gente passa é belíssimo Então retornar aqui está sendo uma satisfação enorme Mais uma oportunidade Como a gente tem falado lá nos vídeos anteriores Sempre agarrando as oportunidades Deus nos proporciona algumas oportunidades e a gente tem que agarrar com as duas mãos Para quem não sabe galera Eu não queria fazer essa viagem Pois é Eu estava querendo tirar folga E aí só que não tinha motorista para seguir a viagem E... Enfim Decidi vir, mas não era do meu agrado vir Seguir essa viagem E eu vou dizer para vocês que Foi uma das melhores viagens que eu fiz Uma das melhores viagens que eu fiz nos últimos tempos aí Viagem belíssima Belas imagens Está aí os vídeos que vocês vêm acompanhando Um vídeo melhor que o outro Uma imagem melhor que o outro E... Melhor do que vídeo é estar aqui Pode ter certeza disso Então se um dia você tiver a oportunidade Fazendo uma viagem para essa região Para a região do sul do Chile Né? Ali Porto Mon Aquela região ali Incrível galera Pinaxado É... Enfim Toda aquela região ali Incrível, incrível Né? Lugares belíssimos Como essas imagens que vocês estão vendo logo à frente Já quero pedir desculpas galera Eu imagino que está dando reflexo na câmera frontal Essa câmera que está mostrando as imagens para vocês na frente Eu imagino que esteja dando reflexo Não tem o que fazer Por causa do sol, né? Então já peço desculpas para vocês E... Mas eu acho que as imagens Por si só vão compensar aí, né? Mas peço desculpas por não ter conseguido Tirar essa parte do reflexo Eu não estou sabendo Não estou vendo certo se tem reflexo ou não Não estou conseguindo ver a câmera agora Portanto eu imagino que esteja com reflexo Né? Bom galera Deixa eu falar um pouquinho da região aí de Newquem para vocês Newquem É... General Roca É... Vila Regina Cidades para frente Agora onde a gente vai passar São cidades Com uma grande produção Né? De maçã e pera Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui Acho que aqui está melhor É... Maçã e pera Eles exportam Para lugares como Todo o Brasil Sai maçã e pera Né? Imagino que saem containers também Para outros países Aquela pera Maçã argentina Que você compra no supermercado aí no Brasil Né? Aquela maçã bonita Brilhosa Aquela... Aquela pera É... É daqui dessa região que ela sai Né? Grande parte Aquela... Aquela maçã argentina Pera argentina É dessa região aqui que sai Né? Deixa eu... Não estou conseguindo focar muito Acho que agora melhorou Está melhorzinho Estou arrumando De vagarinho Então... 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 É... São... São frutos Que são produzidos nessa região Né? Então... Uma região top demais Eu estava olhando as imagens aqui do lado Galera Aqui é um deserto Aqui é do nosso lado esquerdo Aqui É um deserto Simplesmente um deserto Né? É... Mas voltando ao assunto ali Da... Da produção de maçã e pera Então sai muita maçã Muita pera daqui É... Na região da safra aqui Muito caminhão brasileiro De todo lado Sai cargas pro nordeste Sai cargas pro São Paulo A grande parte sai pro São Paulo, né? Pro CAGESP e São Paulo É... E lá distribui pro resto do Brasil também Então... Muita, muita carga Sai daqui Pra todo lado Lugar aí onde A gente encontra muito brasileiro Caminhões brasileiros Muito Muita quantidade aqui Né? Então aqui a gente acaba se sentindo em casa E precisa de informação Só procurar um brasileiro aí Que certamente vai achar Galerinha Ontem Estivemos Na região de Pinachado Ali Sentindo Sentindo aqui Newquem É... Um lugar lindo também Um lugar lindo aí Vocês Imagino que Já estejam visto O vídeo Visto naquela região É... A única coisa ruim lá É... É... Sinal de telefone, né? Sinal de telefone ali Naquela região Então é complicado Não tem sinal Meu caminhão bloqueou Quando o caminhão nosso bloqueia A gente consegue andar 20 km por hora Ele bloqueado É... O voo permite ainda andar 20 km por hora Fiquei mais de hora Uma hora e meia quase Pra achar um sinal de telefone Andando a 20 km por hora, galera No meio de um deserto Se você não enxerga Não vê nada Não tem uma casa Não tem... Não tem nada E... Mas faço parte da profissão Quando bloqueou ali Eu só não queria que entrasse à noite, né? Pra gente não conhecer muito a região Não conhecer muito, não Não conhecia a região Porque foi a primeira vez Que eu passei por ali Então... Tava já Final de tarde já E eu Tava só preocupado com isso Pra não entrar à noite Né? Andando a 20 km por hora Numa rodovia que eu não conheço Tava causado algum acidente Alguma coisa, né? E não tem muito acostamento Aqui nessa... Lá naquela região aqui Até tem um pouquinho Mas lá não tinha Então... Minha preocupação era essa Só não entrar à noite, né? E andando horas Muitas vezes sem ver Um caminhão, na verdade Na verdade caminhão Eu não tava vendo O que eu vi foi alguns carros Né? E ainda se é caminhão A gente faz um sinal O caminhão geralmente Para pra outro caminhão O carro já não para, né? Não sabe o que que é Ainda mais brasileiro Né? Na divisa ali do Chile Com a Argentina É complicado, galera Então... Minha única preocupação ali Era não pegar noite Naquele trecho ali Mas deu tudo certo De repente vinha... Surgiu o sinal De internet não surgiu Mas consegui fazer ligação Né? Fiquei um tempinho ali Consegui efetuar uma ligação E... Pra central De rastreamento Nos atenderam Passaram o comando Pra gente Demorou um pouquinho Porque como o sinal Não estava chegando No celular também Não chega no satélite Pro caminhão Demorou um pouquinho Mas deu tudo certo A gente seguiu Viagem Né? É... Mas tem coisas Que acontecem A gente tem que estar Meio sempre Preocupado ali Pra não deixar Entrar a noite Porque a gente nunca Sabe se vai ter Uma situação dessas Né? Então... Faz parte Da brincadeira Então estamos cruzando Aí por Newquem Né? Fazendo o contorno Viário de Newquem Mas nós vamos pegar Agora um trechinho Na frente ali Onde Vamos Cruzar pela cidade E vocês vão 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 conhecer um pouquinho Outra coisa galera Agora eu olhei aqui E lembrei Essa região pra trás Aqui principalmente Região do petróleo Então se você olhar No horizonte Aqui ó Várias Substações De De armazenamento De petróleo Né? E no meio do campo No meio do Do nada Muita Eu não sei Como é chama Aquela Aquela Vocês devem Não sei se vocês vão conseguir ver Nosso lado esquerdo Nosso lado direito também Tem mais Mais no meio Talvez Do nosso lado esquerdo Você veja Umas máquinas Umas máquinas fixas Que ela tem Um sistema de giratório Com uma bomba E ela fica Extraindo petróleo Imagina que seja pra isso Né? Ou gás Eu não sei agora Pode ser gás Eu não sei como é que funciona Eu acredito que seja de petróleo Porque no nosso lado esquerdo Vocês devem estar Vendo ali Essas estações Né? E muito disso aí Muito Você olha no horizonte Tem muito desse negócio aí É... Acredito que extraindo petróleo Olha lá tem uma funcionando Olha lá tem uma funcionando Aqui essa aqui não estava funcionando O nosso lado direito Esquerdo ali Olha Você deve estar vendo Tem uma funcionando ali Olha Ele fica Um negócio pra dentro Pra fora E... Um sistema giratório Ali né? Um sistema de peso Fazendo Que aquele Estraia o petróleo Imagino eu Eu já tinha visto Em alguns filmes Na verdade É... Eu já vi alguns vídeos Na... Na Arábia lá Né? Né? Lá onde eles fazem A ilustração de petróleo Tem esses negócios aí Então eu não sei ao certo O que que é galera Mas eu imagino Que seja petróleo mesmo Imagino eu que seja isso Até se alguém Que estiver Acompanhando o nosso vídeo É... Souber ao certo Pode comentar E deixar abaixo Né? 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 Nos comentários O nome desse Aqui uma substração Também lá desse lado direito Aqui ó O nome desse Desse sistema aí né? Pra que que serve É o certo É pra petróleo Eu acredito que seja mesmo O ideal teria ser É... Ser... Eu... Eu ter É... Pesquisado Antes de falar né? Mas não pesquisei E eu acho que o vídeo Nos proporciona isso E a gente trocar uma ideia Com vocês Como eu não sei ao certo O que é De repente vocês Nos vão Vão nos Nos passar Essa informação Essa... 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 Essa dica aí Explicar pra outros inscritos O que significa O nosso lado esquerdo aqui Direito quer dizer É também ali ó Funcionando ali a... A estação aí Tem um sistema giratório Que faz com que uma Uma bomba aí Saia Né? Então eu vejo Que seja Onde Suga aí O petróleo Galera Nosso lado direito Lá embaixo Nós estamos na parte alta E tem um É... Não sei dizer pra vocês Um cânion Nós estamos na parte de cima Desse cânion Imagina que seja um quê Lá embaixo é a cidade De New Can Lindo demais Galera De uma olhada aqui Vocês não estão conseguindo ver Mas lindo Lindo mesmo Aqui tudo Tudo É... Parte de petróleo Galera Muita empresa de petróleo É... Todo o nosso lado esquerdo Aqui Né? Essa... Essa... Essa região aqui Essa parte Onde nós estamos passando Agora eu nunca tinha passado Galera Eu já tinha vindo até New Can Na parte de baixo Carregar E retornei pra trás No sentido do Brasil Né? Então aqui Eu não tinha passado Ainda Não sabia Que tinha tanta É... Estação de petróleo Aqui No lado esquerdo Mais algumas empresas Também Aqui Que é uma empresa Que é uma empresa Não sei o certo Do que que é Mas tem muito Muito cabo Muito rolo de cabo Essas coisas Cabo de aço Né? Não sei o certo do que que é Aqui Aqui é uma outra empresa De... Que constrói girador de energia Ali Tem um pouco de tudo Em New Holland Tratores E a frente Posto de combustível E o IPF Do outro lado O Shell Do lado direito O Shell O lado esquerdo O IPF Galera São exatamente Agora 10 horas 10 horas E 40 minutos Vou confessar Pra vocês Que não tomei Café Mas estou tomando Um chimarrão E vocês vamos Acompanhar Nesse chimarrão O que vocês acham? Vamos tomando Um chimarrão Aqui Mostrando pra vocês Essas belezas Vamos passar Esse caminhão Aqui Pra gente conseguir Ter Uma visão melhor Né? Rodovia Top demais Galera As rodovias Aqui São muito Boas Você pode ver A qualidade Do asfalto A qualidade Do asfalto É incrível Né? É Tá certo Que esse trecho Que deve ser novo Eu Não acredito Que seja Muito antigo Isso aqui Aparentemente Fizeram Agora há pouco Tempo Mas Top demais Galera Galera Tem uns táxis No meio Do nada Ali Ó Como eu acho Que é parte industrial Fica táxi Aí Aguardando Pra levar Pra dentro Da cidade Tem uma estradinha Ali Eu dou uma olhada Às vezes pra cá Galera Vocês não devem entender Por que que eu olho Né? Porque Nosso GPS Tá ligado Aqui eu tô gravando Com o celular E Nosso GPS Minimizei ele Deixei ele Pequeninho Minimizei Minimizei Acho que eu falei É a mãe E aí Ele tá pequenininho Mas quando eu dou uma olhada Pra ver se é isso mesmo Se eu tô no trajeto certo Eu acho que é isso Galera Aparentemente eu tô certo Galerinha Vamos nos pedindo por aqui Mais um vídeo pra vocês Na sequência Vamos cruzar Niuken ali Beleza? Estamos na região Mais um vídeo Na sequência aí pra vocês Beleza? Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar Que Deus esteja Protegendo E Abençoando a cada um Um abraço Tonight We will fly Above the sky We are heroes Tonight Yeah E aí